Olá, eu sou o Carlos Eduardo Cunha e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça do Maranhão determinou que BAR, em São Luís, indenize casal de homossexuais por discriminação. O estabelecimento terá dez dias para colocar em local visível ao público um cartaz dizendo que é expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Também terá que publicar uma nota de retratação nas redes sociais durante 30 dias. Caso descumpra a decisão, o BAR será multado em R$ 500 por dia. De acordo com os autos, em fevereiro deste ano, após uma troca de beijo, o casal foi abordado por uma garçonete, levando recado de que o dono do BAR estava incomodado com a presença deles no local. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Raul Araújo, concedeu liminar para suspender a decisão que decretou falência para a Livraria Cultura e as lojas podem reabrir. O relator levou em conta o princípio da preservação de empresa, que, segundo ele, tem inegável e relevante função social e cultural, cuja quebra causa enorme prejuízo tanto à comunidade de credores como à coletividade em geral. Para o ministro, o montante da dívida, que se alega não ter sido paga, não parece substancial a ponto de inviabilizar a continuidade da atividade econômica. O Tribunal de Justiça da Bahia realiza, de 17 a 21 de julho, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, a Semana Estadual de Conciliação 2023. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a cultura da conciliação como forma efetiva de solução de conflitos, assim como a aproximação entre as partes envolvidas em litígios, estimulando a resolução amigável e célere por meio de acordos. O Justiça agora fica por aqui. Tchau, até a próxima!